As equipes começam a se soltar um pouco mais no ataque e levar mais perigo aos goleiros adversários. Vem pancada de longe, a bola spot no meio do caminho, a sobra, o chute! Gol do Tubarão! Pichote, aproveitando a sobra no chute de fora, reveja! Na primeira vez, a bola desviada e o Pichote tava lá pra conferir! Agora Tubarão 1, Jaraguá 0! E o Serginho realmente é um ótimo jogador. Aí o chute no Eder! Gol do Jaraguá! Pirulito, camisa 4! Na jogada no escanteio, bateu cruzado o Eder! Reveja a cobrança curta do Igor! Eder, Pirulito! Agora Jaraguá 1! Tubarão também 1! Empata o jogo, Sandrinho! Ah, o Pirulito empata o jogo e faz justiça, né?